Este aí, que a gente está vendo, e eu tenho uma raiva quando ele fica com a cara assim, não tem nem ideia. Esse aí, pra ter uma noção, ele atacou duas meninas, duas mulheres. Uma menina de 13 anos, põe a imagem dele na rua atacando. Repara, ele vai, ó, é o momento que ele vai abordar a menina. Ele passa de bicicleta, ele volta, ele só está olhando pra ver a hora de atacar. Abordou a menina, ó lá, lá no fundo, ele já tem uma faca. Ó lá, manda que ela siga, senão ela morre. E ela vai, naquele momento, naquele momento ela vai, 13 anos, ser violentada. Mas esse aqui, além da menina, ele invadiu uma casa onde estava, na casa, o casal. Marido e mulher. Ele anuncia o assalto, faz, né? Faz com que a esposa amarre o marido pra ele, então, praticar a violência sexual. Esse, anotava e botava o gravador pra escutar as vítimas gritando. Esse, esse faz o marido ficar amarrado pra ele ver o marido sofrendo, e a mulher sofrendo, e ele atacando. Olha a cara lá. E aí fica assim, vou dizer uma coisa. Se isso é gente, eu não sei mais o que é gente. E no país que eu inventei, os dois, os dois, a essa hora, já tinham tido a pena de morte decretada. Por quê? Porque essa gente não se recupera. Põe no Cidade. O homem tenta se esconder da câmera, não quer ser filmado. Talisson Cunha, de 23 anos, é apontado pela polícia como o principal suspeito de dois estupros em Samambaia. Ele já tinha várias passagens pela polícia. Ele foi localizado, inclusive com a ajuda da primeira vítima do estupro. Ele foi até a casa dela ontem e chegou perguntando por ela, perguntando o nome, cadê a fulana? E o pai, a fulana tá trabalhando. O que você quer? Não, porque ela tá alegando que foi estuprada por mim e eu quero conversar com ela. Esse fato foi comunicado pra gente e em decorrência dele ter aparecido ali, nós conseguimos prendê-lo. Um dos crimes aconteceu no dia 21 de março e a vítima, uma adolescente de 13 anos, voltava da escola quando foi abordada pelo suspeito. As câmeras registraram um momento em que um homem de bicicleta aparece rondando a rua à procura da vítima. Este seria Talisson. Esta outra imagem mostra o suspeito falando com o adolescente e, em seguida, os dois saem juntos. A vítima caminhava por esta rua quando foi abordada pelo homem que estava de bicicleta e tinha uma faca. No primeiro momento, ele anunciou um assalto. Mas como a menina não tinha pertences de valor naquele momento, ele resolveu colocá-la na bicicleta e levá-la pra um local mais deserto. Ainda angustiada com o sofrimento da filha, a mãe conta que, depois do estupro, a menina vai passar por um psicólogo. E acredita que ainda vai demorar um tempo pra a rotina voltar ao normal. Bom, o estado dela, né? De qualquer um que acontece isso. Então, pra entrar de psicólogo, tudo, a gente vai superar. Não pode deixar a cabeça. Graças a Deus, ela tá viva, contando o que aconteceu, né? A mãe espera agora que o suspeito pague pelo que fez e continue preso. É o que eu mais quero. Que seja preso mesmo, que ele vai pagar o que ele fez. O que ele fez por aí, se aconteceu com ela. Essa outra mulher, de 29 anos, também teria sido vítima de Thalisson no final do ano passado. Ainda muito abalada, ela se emociona ao relembrar os momentos de horror que passou nas mãos do estuprador. Ele entrou pra roubar minha casa, fez eu amarrar meu esposo, fez eu separar os objetos, coisas da minha casa. Mesmo sabendo da prisão do suspeito, a mulher ainda se sente ameaçada. Eu não acredito na justiça, no país. Pra mim, vai ser solto lá atrás de mim.